A seleção brasileira do Liminha contra a sensação espanhola. Hum... O MIBR vem de Tertwezit J. Zayud e Legout Leprince. BR N Tratorzan! Êêêê! Brasil! Brasil! Boa! Boa! Aqui acabou. E a Movistar Rider, gente, Alex, Mox, Deaths, Davi e Pedro? Uuuuh... Lamentável, amigo. É tudo newbie. Conhece o Pedro, o garotinho? Os terroristas ganham. E Pedro? Pedro Sampaio. Sampaio. Vai! Não é? Pegou? Então, Gaben, faz-me feliz. Porra! Bem, olá, rapaz. Onde arranjaste essa serpente flamejante? Aquele skin que é bonito e caro? Arranjei-o no Face Drop. Há uma variedade de casos com uma boa probabilidade de ganhar. Traz os teus amigos e recebe dinheiro por eles. Aí também podes competir com pessoas reais em batalha e levar as suas skins. Percebeste? Sim? Face Drop. O potente drop CSGO. Você sempre avisa pelo parente, né? É. Beleza, beleza. Ó o BRNZ. É um dos caras com maior estatística de abertura de kills em round. Já deitou os dois. Ó o cartão de visita dele aí, ó. Ó o cartão de visita dele. Que beleza, hein, cara? Que belezinha. Deve ter feito taekwondo, viu, Gal? Mas aí o ult, hein, ult. Porra, aí você tá girando o mapa ali, velho. Ó a merda. Ó a merda. Aí tava num 5x3. Toma. Toma. Aqui a gente não pode mais perder o round, né? Mas também não é legal ficar perdendo arma, velho. Eu acho que a gente tá... Mas eu troco aqui nessa situação duas armas do TR por uma do CT, viu? É. A gente tava falando, garotinho, que esse jogo aqui é um jogo que dá pro MIBR jogar pau a pau e meio que não ter medo, né, velho? Tipo, pô, porque eu acho que com todo... Toma. O Devs tá sempre meio com cara de atento. Toma. Beleza, porra. Que aí? Lidos. Lidos. Cara, é melhor guardar. Ou não? Não, vamos plantar. Vamos plantar. O T4 tá sendo plantado. Ah, é nossa. É melhor eles irem, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar. Aqui tem que sonhar, cara. Porra. Aí. Davi vem. Você vê, o BT, isso daqui é o primeiro round. Isso daqui, ó. 3x2. Eles vêm. Eles já sabem que são os dois aí na rosquinha. Não tem smoke. Não tem smoke. Vai ter que ser na bala. Vai ter que ser na bala. Na flash. Defusaram. Cara. 4x2. Aí, né? Apostas encerradas. Cara, sabe qual é o problema, velho? O problema é que... Complicou aqui, velho. Complicou. E junto um pouco que você falou, é. Junto um pouco que o Gal falou ontem da Maus, né, velho? Que a Maus realmente era um time que... Ah, mesmo. O Gal tava certíssimo. É um time que, cara... Que eles se mostraram de gados nos jogos, velho. Foi, cara. Mesmo sem ser um time tão... Cara, nós vai jogar o nosso lobby. Eu vou escolher o anciente. Eu só vou cobrir ali sentadinho. Vai, ó. Vai. Olha lá. Olha lá. Ai. Davi. Olha lá. Olha lá. Já tá indo ali pro peru. Tem 3. Tem 4 caras aí, velho. 4 caras aí, Apocão. Que absurdo. Uma bombinha. Que absurdo. Caiu a C4. A 3 de Vem. BRN San. Tem mais 3 aí, cara. Wood tomou bastante. Olha lá. Não vai olhar de novo. É puta que me pariu, cara. Mas não tô. Pô. Uma molotov. Um tiro. Uma varada, cara. Tipo, toda hora. Vai entrar e rasgar, ó. Ah, ele não pode. É muito ruim. A cara dele fica dentro da fumaça. Ai. 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 7 a 1. Tiro, velho. JV apareceu de um lado. Só que aí é que tá. Né? O MIBR já veio todo mundo pra essa entrada no Bombe B. Aí. Molotovou lá. Molotovou aqui. Não é bom, sabe, Gal? Eles seguiram o que você falou, mas não a parte de que tá indo o time muito em bloco, cara. Não, 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 não foi o que eu falei, não. Não, você falou pra os caras irem trocar tiro. Eles seguiram essa parte. Foi legal o JT indo trocar tiro na B. O que faltou foi ele tá trocando tiro na B e dois dominando o meio. Aqui é torcer por um bom segundo mapa, pô, cão. Não, não. Calma. Dá pra fazer quatro. É, mas... Olha lá, ó. Ai, matou o ceguinho. Olha onde tá o dois no mapa, Gal e galera do chat. Olha onde tá o um, cê tá vendo? O controle do mapa dos caras é porque tá jogando... Repito, é fácil falar de fora, mas, cara, já dava pra ter visto isso. Tá jogando o jogo inteiro em bloco, cara. Ó, o dois já tá nas costas, os caras já tão metendo o louco, velho. Eu só queria ver. Eu vou pra aí, eu vou pra aí, eu vou dar um deguste também, irmão. Cara, deu um novo agora. É aqui, é aqui. Qual que é o novo? Abriu agora um novo, bom demais, velho. Não, e o pior... Pera aí, deixa vir o pisto, deixa vir o pisto. Vambora, vambora. Bora, Jotinha, dois HS, papai. Chambra! Eita, beleza, Jotinha. Beleza, Exit. Tamo no jogo, tamo no jogo. Porra, aqui tamo no jogo. Deixa plantar, não, deixa plantar, não. Aí, aí, aí. Chama-se, não pega. Toma! 13 a 10, velho. Tem que acreditar, cara. Brasil acreditado. Tem que acreditar, velho. Não podemos perder muita arma nesse round, justamente pra ter esses utilitários pro próximo armado deles. O segredo aqui... Eu acho que o caminho da vitória é fazer os caras ter que ganhar três armados, tá ligado, velho? Porque os caras fazer três rounds não é difícil, não é tão difícil. Isso, na verdade. Isso, é perfeito. Leitura. Ai. Não, não, não. Sim, sim, não. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Pegou a inf 30 segundos. Na mão do Udi. É um frag, Udi. É só um frag e recua. Mata os três, Udi. Ai. 3x3. Ai, é dele. C4 plantada. Calma, o Exit pega aqui o que é importante. Ai. Ai. O Turtle não vai jogar mais aí, velho. Tem que se reunir lá, velho. Tem que se reunir lá. Ou não. Ou deixa o Exit jogar. Ó. 1x1 Exit defes. Só que tem... O Sampai errou o tiro. Ó. Ai. Ai. Primeiro armado que os caras acham, velho. Né? Próximo round é a gente trazer. Tem que guardar, Tanto. Tem que guardar. Calma. Calma. 14x6. Tem que guardar. E calma. Tá, do bombear já praticamente deles, né? Nossa, velho. O que é isso? O Jota tava sem colete? O Jota tava colete 1? Opa. Caiu, Gil. Não faz nada. Guarda ou vai? Decisão do jogo, velho. É a hora de cheirar o rabo deles, né, Pocão? É, velho. É a hora aí, ó. Vamos ver se os caras mordem ou deixam. Ó. Defes. Caiu. Caiu também o morro. Hum. Sampaio devolve. É 3x3. Calma. É 3x3. Não tá tão ruim. Hum. Aí o Sampaio... E aí os caras lá. Os caras não deixam cheirar o rabo deles. Exato, velho. Aí. Aí. Tá vendo? É 15x7. Seu amigo. A gente tem smoke. Se ele conseguir achar esse TR, vai ficar bom pra gente. GG ou OT? Ele girou, né? Girou. Girou. O brasileiro grita GG, Pocão. Ó. Não, mas porra, cara. Vamos acreditar. É um X1, pelo menos, né? Não sei se vai ser OT, mas pelo menos vai acreditar no X1. Beleza. Beleza! Deu? Deu. Foi. Beleza, velho. 15x8. E seguimos. Não, procurou. 15x8. A entrada é pro bombear. O Turtle tá ali, ó, parado, esperando na caixa do Yuri Yuri. Beleza, Jota? Beleza, Jota? Beleza! 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 Aqui é OT, porra. Nós ganhamos o round do OT, Gaules. Eu tô falando que aqui é OT nessa porra, velho. Que beleza, hein? Que beleza. Poderia tá, porra, papo de fácil, 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 fácil aí. Olha o Turtle. Tira, vai. Tira três rounds dos caras. Do primeiro tempo que a gente deu umas vaciladas. Põe pra gente. Era 12x12, velho. 12x12 e nós CT, a porra. Anja, era três roundzinhos, velho. Tô pedindo nem muito, velho. Três. Três. Beleza. 15x10. Tem jogo, hein? Tem jogo, garotinho. Tem jogo. Ninguém sentado no peru ali, velho. O escuro é deles. O bombe já caiu o wood. O bombe B é deles. A C4 não foi plantada. Vai ser plantada. Foi plantada. Vai ser plantada. BRNZ caiu, é 3x4. Aqui acabou. Aqui acabou. É só o Jotinha e o Exit contra a 4. Com a C4 plantada. Caiu o Jota. É só o Exit. 1x4. O primeiro mapa aí, senhoras e senhores, infelizmente, vai pra Movistar Riders aqui, velho. Ainda, né? Uma flashzinha. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Um pouquinho de TR, né? Não tem jeito. Dava pra ter esse jogo aí, se faz um pouquinho mais de TR. Esse primeiro mapa aqui, infelizmente, perdemos do lado TR. Mas o jogo era outro, velho. Eu chuto até que a gente tinha ganhado aquele mapa. Podia ter ganho, sim, velho. Vambora, senhoras e senhores. Começou! Segundo mapa, estamos aí. Made in Brasil. E a sensação espanhola Movistar Riders é inferno. Tamo de CT. O Jotinha, ó. Vai deixar a gaia, ó. Já... Beleza, hein? Caramba! Porra, deu um belo dano ali no Deaths. Conseguiu ali machucar também um pouquinho a rapaziada, ó. BR Nizan. O Príncipe aí, ó. Já mata o Davi. Tem ainda o Deaths com pouca vida. O Alex marotou. Conseguiu dar a volta. Não sei como. Mops também. A B é deles. C4 sendo plantada, meus amigos. Todo drama. Desse pistol, o Exit já ali, ó. Engoliu o Alex. Ainda não plantou a rapaziada, ó. Tá aí, ó. É a SWAT, né? A SWAT, ó. É a SWAT. Ó. Meu Deus. 1x0 pros caras. Eu nem sei como isso aqui aconteceu. Três tão lá pro fundo do bombe. Dois no escuro. Um na tripla. A gente não tem kit. Né? Preocupante aí. Porque já tá acabando o tempo da C4. Ó. Ó. Tamo indo. Na calminha. Na cautela. O Wood acaba morrendo. Aí. É o vai que não vai. Foi, não foi. 3x0. Começamos. Correndo atrás do rabo novamente. É agora, né? O BR Nissan tá um pouquinho, né? Machucado. O J tá com o pezinho na caixa tripla. Vem, ó. 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 J. Ai. Beleza, BR. Beleza. Completou. Completou, ó. Ó. Tomou a HE no... Nossa. Beleza, BR Nissan. Duas kills com oito. Nove de HP. Ai. BR deles. C4 plantada. 4x2. É hora do retake, velho. É hora do retake. Sai daí, BR Nissan. Sai daí, BR Nissan. Sai daí. Dois de HP no homem. Tá aí. 2x4. Às vezes é trabalhar, né? Pra tirar essa mira. É pro Vesite. É. Ó. Ó. Cai o primeiro. O Turtle já faz a trade aí pra cima do piscina. Beleza, BR Nissan. Gigantesco, hein? Porra, cara. 4 kills. Tem que respeitar. Vamos. Tem que respeitar. Aqui não. Vamos. Tem que respeitar. 26 segundos. O cara vai ter que ficar. É na B. Já temos 3 na B. Começa aí, ó. A primeira kill. J. 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 Já caiu da beleza. Beleza. Tudo nosso, porra. Não vou perder arma, não. Deixa eu guardar. Corre ladrão. Corre ladrão. Olha aí, ó. Olha aí. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, vai. Bora, 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 bora. Pula, pula. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Hum, caiu o exit. É, simple num bomb e quatro no outro. Usaou num bomb e quatro no outro. É BRNzando um bomb e quatro no outro. Beleza, Wood. É isso, Wood. Ai. Beleza, chegando. 3x3. Vamos, porra. Vamos, velho. Gigantesco. Uma bala. 3x3. Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Ele vem. O Sampaio tá querendo trocação de tapa, ó. Tapa. Só quer o tapa, ó. Beleza, exit. Beleza, beleza. Linda, cara. Beleza, velho. Outro enorme round do Wood, viu, velho. Fez essa limpeza ali do Nip. Tagou um no bomb e deixou o TR com medo de ir pra areia. Tomou uma bela cutucada lá dentro da biblioteca. 4x3. O Exit, né? Já foi um pouquinho esparrado na areia. O pessoal tá esperando. Tá marcando ali, né? Embaixo do Xuxa já. Embaixo do Xuxa não, né? Embaixo do Kogu. O Turtle tá no bomb e o Exit tá ali. Até o momento, 3x3. O Jota, que tava com pouca vida, caiu. Então, ó. Vem a segunda molotov. Exit. Vamos sair dessa molotov. Beleza, Exit. Ó. Posição boa do Turtle. Ah, e agora ele tomou. Ah, esse aqui é a posição. 8 segundos. Ah, é dele. C4 plantado. O BRNZ tá chegando. O cara planta dentro do bombe. Canalha. Não, para de não. Nossa. Beleza. Um X1. É nosso. É nosso. É nosso. É o Gol. Clank. É nosso. Não é gote a curva, velho. Ai, que beleza, velho. Eu acho que isso daí é mais do que suficiente pra mostrar que, tipo assim, a gente tá cometendo uns erros, mas nosso inferno CT tá forte, velho. Nessa partida aqui, nós tá fortes, velho. Olha lá, já caiu o DEFs. Já cai também, ó. Eu HS? Não. Ficou com 14 de HP. O Woody tá ali, ó. Só de boa, ó. Só de boa. Ele vai morder. Mordeu. 4x2. Olha aí. Mais um round que começa já no 4x2, velho. Sem maldade nenhuma. É uma análise aqui banal, velho. A gente, tipo, isso daqui podia tá fácil. Nossa, pode crer, né, ao invés de você falar o que você tá comendo. Woody meta, velho. Ai, meu Deus. Olha aí. Tá pulando no peru. Tá pulando. Que isso? Que isso? O Turtle tava pulando ali no peru. Caiu o Turtle. Caiu o Woody. Ah, é dele. C4 plantada. Ainda não, porque tem mais hit. Lembre-se que a gente é o único time que cobre... Ah, com 4 no planeta e perde um round, cara. Lá atrás sem saber se os caras tão vindo. De repente, os caras entrou, tu não viu. 7x7. Caiu o BRN-SAM. O Jotinha tá escondido aí atrás do saco, ó. Deitaram pra ele. 1, 2. Beleza. Caiu. Ó, e aí saiu, ó. Ó, luteou, saiu o SAM. Queimou, queimou. Beleza, 3x2. O Jotinha decidiu aí, ó, ir pra base. Ué. Jotinha recuou muito o Jotinha, velho. Ó, já falou, entrou aqui. A B é deles. C4 plantada. A gente vai ter que ir aí pra esse retake. É o último round. Cara, dá B esse primeiro tempo do CT, velho. Depois de tudo que a gente fez, velho. Ai, vazou. Vazou o plano. É 1x2. O Jotinha vai ter que ir. Tá sem kit ainda, ó. Sem kit. Os caras tiram a cara. E aí, ó, não tem nem mais tempo, velho. Não tem nem mais tempo, ó. 8x7. Os caras ainda ganharam. Não, joga, né? Joga o dia inteiro. Eu fiquei explicando ali pra criança. Ela saiu chorando, velho. Saiu chorando. Falou que ia se tornar médico. É foda, velho. Calma. 1x2. Hum, sem tempo. Não me imagina. Me berrizamo, porra. Me berrizamo. Não me berrizamo. Não me berrizamo. Tá aí. Tamo passando, né, pro bom B. Não tem ninguém pela B, né? Ah, mas vamos ver. Vamos ver, apocão. Vamos ver. Sonhar. Sonhar. Ah, aí beitou. Aí um beitou pro outro, ó. Aí já falou, ó. Já beitei. Não vão mais olhar o Alex, ó. Beleza. Beleza. Agora é pegar aqui pra cima do pobre coitado do Mopos, que tá só com a melhor arma do jogo, ó. Ó, ó. Você vê? Caramba, velho. Essa arma. Porra é essa, cara? Essa arma é a melhor arma do jogo, apocão. Ninguém me escuta, cara. Quem me escuta tá matando. Ai. Que time, velho. Ai. Que time. Ele tava virando lá. Ai. Rude. Ai. 13 a 8. Ele sempre acha que tem. Ele tá sempre desconfiado. A cada três segundos, ele já tá olhando pra ver se tem alguém nas costas pra operar ele. Tá ligado? Ele tá sempre ligadão. E eu falto... Eu sinto essa falta, assim, da galera tá... Olha aí. Beleza. Calma. 2x4. E o Jota tá jogando muito, diga-se de passagem, velho. O Jota tá jogando fino, velho. Bora, Exit. Ó, Bracinho. Davi. Pô, o cara saiu. Saiu. O cara saiu do peru ali. Vivão. Vivão e feliz. Sampaio, né, velho? O Pedro aí tá com... Pô, 21 kills, velho. 21, 13. 44 segundos. Boa kill do BR Nissan. Cai aí o BR Nissan. Aí a rapaziada tem que dar aquele... Aquele, né? Aquela acelerada aí junto, velho. Aqui, né, a gente... Nessa reta final, a gente já jogou a toalha, já passou o pano, né? Agora vem a hora da cobrança. A cobrança aí... Sobre a diretoria de inquérito. É, tá... É... Tá, cara, tá. A Bravos acabou, não acabou? É, exatamente por isso, eu acho. Eu acho que eu vejo, tipo... Eu vejo mais uma reformulação geral aí em que, cara... Em que talvez o lado... Talvez o lado de mais um cara da Bravos seria um lado aí em que... Não sei, velho. Talvez eu veja o beat como o melhor. Valeu, valeu.